Graças e Paz, eu sou o pastor Moisés e nós vamos conversar a respeito das consequências do pecado e como vencer o pecado. A Bíblia diz que através de Adão, todos nós cometemos pecados. A primeira grande consequência que a Bíblia nos fala é a culpa. Nós nos tornamos culpados, conforme nós lemos em Romanos 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Paulo, em outro lugar, afirma, não há um justo nenhum sequer. O pecado nos tornou culpados, o pecado nos corrompeu. Conforme diz Agostinho, o pecado nos depravou totalmente. Todo o nosso ser foi atingido pelo pecado. O pecado nos afastou de Deus. Nós estamos mortos. Não apenas morremos biologicamente, estamos mortos espiritualmente, porque afastados de Deus, afastados da comunhão com Deus. O pecado nos separou de Deus. O pecado nos separou uns dos outros. O pecado nos levou a um estado de alienação, de estranhamento de nós mesmos e do outro. O pecado trouxe conflitos, conflitos do homem consigo, do homem com o próximo e do homem com a própria natureza. As consequências do pecado são tão terríveis que estas consequências trouxeram pecado tanto para a humanidade como para a própria natureza criada por Deus. Conforme Paulo diz, que a natureza geme, sofrendo as angústias e as consequências do pecado, aguardando o retorno glorioso de Jesus Cristo. Essas são as terríveis consequências do pecado. É um diagnóstico terrível, são informações tristes e lamentáveis. Mas a palavra do Senhor não apenas apresenta as consequências do pecado. Ela nos conduz para um caminho de vitória, de resistência e de superação ao pecado. E em primeiro lugar, o pecado é vencido quando nós cremos em Jesus Cristo. Somente através do sangue derramado na cruz do Calvário, o pecado é vencido, as consequências são anuladas e nós somos libertos do pecado. Conforme as Escrituras nos afirmam, que o sangue de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, nos purifica de todo o pecado. Que em Cristo, unidos a Cristo, nós somos libertos do pecado e das consequências do pecado. Conforme Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados, pois pela fé temos paz com Deus. Em Romanos capítulo 8, versículo 1, está escrito que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É crendo em Cristo, é unido a Cristo que nós vencemos o pecado e nos libertamos de todas as consequências do pecado. Jesus Cristo, Ele é o nosso Salvador. Jesus Cristo, Ele é o nosso Intercessor diante do Pai. E debaixo da intercessão do Senhor, nós temos os recursos necessários para vencermos o pecado. Nós temos os méritos de Cristo, nós temos a vida de Cristo, nós temos o Espírito de Cristo. Nós temos as graças que só Jesus Cristo é capaz de nos conceder para nos fortalecer e nos fazer um povo que venceu o pecado pela obra consumada na cruz do Calvário. Porque através de Jesus Cristo, nós fomos reconciliados com o Pai. Como o próprio Paulo afirmou, conforme citei em Romanos 5, verso 1. E agora temos paz com Deus. Esta é a grande realidade de vitória e libertação que Jesus Cristo traz sobre a vida dos que creem, dos que estão unidos a Ele pela fé. Mas nós vencemos o pecado, em segundo lugar, quando vivemos uma vida que agrada àquele que nos salvou. Nós não somos salvos pelas obras. Nós não somos libertos do pecado e das consequências do pecado por nossas próprias forças e méritos. Nós somos libertos e salvos do pecado através da obra de Cristo, realizada de maneira completa na cruz do Calvário. Mas, porque fomos salvos, devemos agora lutar contra o pecado e vivermos uma vida que agrada àquele que nos salvou. Portanto, para termos vitória contra o pecado, é preciso vivermos uma vida marcada pela obediência. Nos submetermos a cada dia aos mandamentos do Senhor, à vontade daquele que nos libertou. E esta vontade é revelada nas Escrituras, esta vontade é revelada na Bíblia Sagrada. Portanto, para vencermos o pecado, é preciso nos apegarmos aos mandamentos do Senhor, à palavra de Deus. Vivermos uma vida de oração, suplicando a iluminação do Espírito Santo. Que o Espírito Santo aplique a cada dia em nós a palavra do Senhor. E que pela palavra, no poder do Espírito, possamos vencer o pecado, as tentações, as seduções desse mundo. Lendo a Bíblia, orando, meditando, buscando a força que vem do Senhor. Cultivando uma vida de piedade, buscando em cada atitude, em cada palavra. Conforme Paulo diz em Romanos, ou melhor, em 1 Coríntios 10, versículo 31. Quer comais ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. Do Deus que nos amou primeiro, do Deus que nos salvou. E que em Cristo Jesus nos libertou do pecado, do domínio do pecado, das consequências do pecado. E um dia nos libertará da presença do pecado. Portanto, cultivemos uma vida de piedade, uma vida de gratidão, uma vida de obediência, uma vida de adoração. Tanto no aspecto individual, como também coletivo. Juntemos-nos aos nossos irmãos, não abandonemos o culto, não abandonemos a convocação que o Senhor nos faz. Especialmente a cada dia do Senhor, a cada domingo, de nos juntarmos como povo de Deus, para ouvirmos a sua palavra, para sermos edificados pela sua palavra, para nos alegrarmos na presença do Senhor, como povo de Deus, adorando ao Senhor, agradecendo pelas bênçãos, as bênçãos espirituais, as bênçãos materiais. E através desse momento tão especial, nós somos edificados e fortalecidos pelos meios da graça, para que fortalecidos no Senhor, vençamos o pecado a cada dia para a glória de Deus. E finalmente, nós vencemos o pecado, quando a cada dia cultivamos esperança e alegria celestial. Não podemos nos esquecer que nós somos peregrinos e forasteiros nesse mundo. A nossa pátria está no céu, e um dia Jesus Cristo, nosso Salvador, voltará, a trombeta vai tocar, e o Rei voltará, e Ele enxugará de nossos olhos todas as lágrimas, e estabelecerá um novo céu e uma nova terra, aonde reina a alegria, a justiça e a paz, que esta esperança, que esta alegria, motive a nossa vida a vivermos uma vida de piedade, de santidade, de obediência, aguardando aquele que voltará. Aquele que prometeu é fiel e cumprirá a sua promessa, e os que creem preparam-se para este encontro maravilhoso. Que Deus nos abençoe, e que possamos viver uma vida de vitória contra o pecado, no poder do Espírito, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe.